A partir de agora, os 77 mil brasileiros que moram na França e na Guiana Francesa e os cerca de 30 mil franceses que vivem aqui no Brasil podem comparecer a qualquer agência da Previdência para requerer a soma do tempo de contribuição nos dois países e solicitar benefícios como aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. A novidade é graças a um acordo previdenciário assinado por Brasil e França em dezembro de 2011 e promulgado nesta segunda-feira.